Uma cidade de luto e tomada pela emoção. Foi uma coisa assim, uma variedade que aconteceu aqui na cidade, sabe? O corpo da jovem foi enterrado neste cemitério, que fica perto da entrada de João Pinheiro. Minutos após o sepultamento, ainda em frente ao cemitério, esta tia de Mara conversou com a nossa equipe. Foi chocante, chocante, porque a gente tem não só ela, tem mais, tem mais adolescente na família, tem criança, menina, eu tenho muita sobrinha pequena ainda na família, a gente não sabe que a gente está com os bens no chão, não sabe quem vai ser o próximo agora. Mara Cristina foi encontrada morta nesta área de mato, que fica às margens da BR-040. A rodovia corta a cidade do Noroeste Mineiro. Ela estava grávida de oito meses e teve a criança tirada da barriga com uma faca antes de morrer. Fiquei muito como ouvido, como ser humano, sou muito amigo da família, conheci a Mara há muito tempo, ia na casa dela, já conversei muito com a família, a mãe dela é uma pessoa muito amiga, né? E os parentes dela também, os primos, os tios, conheço eles todos, então a gente é muito conhecido da família. Eu fiquei muito como ouvido. Eu estou chocada até agora, porque não deu nem para dormir de noite, né? Você fica acordando e lembrando um caso horrorizante desse, né? A principal suspeita de matar Mara é Angelina Ferreira, que foi presa com o esposo, que também é suspeito. O corpo foi contrato sem vida pelos investigadores da Polícia Civil, com a ajuda de populares, é um local, e a partir daí nós novamente levamos ela para a delegacia, para novamente interrogar, foi quando ela acabou com a pressão da polícia do crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o inquérito deve ser concluído em dez dias. Nós vamos ainda ouvir novas testemunhas, realizar novas diligências no local e em outros locais também, juntar os lojas periciais que faltam serem realizados e também a possibilidade de fazer, inclusive, uma reconstruição se for necessário. Na sala de casa, a Eusa segura nas mãos uma das poucas lembranças da prima assassinada. Além da tristeza do presente, é difícil conviver com a memória da angústia sofrida nos últimos dias. O sofrimento começou quando Mara desapareceu e não deu mais notícias à família. A gente ficou desesperada e saiu procura de busca, passamos a noite procurando, sabe, para ver se a encontrava ela, se determinado momento a gente pensava que ainda encontrava com vida. Mas a esperança foi morrendo a partir do momento em que Angelina, amiga de Mara e suspeita de praticar o crime, chegou até essa santa casa de João Pinheiro, com uma recém-nascida dizendo que havia acabado de ganhar o bebê. Os médicos desconfiaram de Angelina, que confessou que a menina não era filha dela. A prima conta que familiares, amigos e a polícia civil começaram então a fazer buscas pela região. Enquanto a procura era feita, moradores chegaram a tentar linchar a suspeita, que desmaiou e foi levada para o hospital. Nas ruas, a revolta era grande. É muito cruel, safá, safá. Filá, filá. Cerca de 24 horas depois do desaparecimento, o corpo de Mara foi encontrado às margens da BR-040. É uma região de mato e aqui, como é possível perceber, há uma vegetação queimada. As pessoas vieram para cá porque desconfiaram que ela poderia estar aqui. É que a filhinha dela, de aproximadamente dois anos de idade, que estava junto com a autora no dia do crime, estava suja de carvão. Então eles pensaram que se a pessoa tivesse sido colocada numa região de mato, seria numa região de mato com vegetação queimada. Eles procuraram por várias horas. O terreno é bastante grande e há uma grande quantidade de mato por aqui. A vítima, Mara, a jovem, estava aqui nesta árvore. Aqui, por exemplo, é possível perceber um pedaço de arame. Esse pedaço de arame estava envolto, ao redor do pescoço dela. Aqui, mais na frente, há um lençol e uma camiseta. Mara foi encontrada enforcada e com um corte na barriga. Nesta postagem, feita em uma rede social, a vítima parecia feliz com a chegada de um novo filho. Ela estava aparentemente feliz, porque era outra mocinha, mas estava aparentemente feliz. Uma jovem simples e humilde. É assim que Mara é definida por familiares. Mara era humilde, assim, simples. Era fácil de ir pela cabeça dos outros. Ela tinha uma cabecinha bem maneira, assim, em relação à amizade. Depois da farsa descoberta, Angelina Ferreira Rodrigues confessou o crime e negou a participação do esposo no assassinato. Mas a polícia civil investiga a participação dele ou de outra pessoa no plano. O laudo que deve apontar a causa da morte deve ser concluído até o próximo fim de semana e o inquérito deve ser encerrado em 10 dias.